Olha só, o cachorro do rosto tá me seguindo aí, ó, parou fazer uma necessidade normal, vamos ver se ele vai voltar comigo, vamos, 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 vem, 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 vê se ele vai voltar comigo, vem, vem, vem querido, vamos, ó, aí tá tudo torto, né, tipo aqueles caminhão com eixo, com eixo torto, vamos lá então, vem. Olha, tem um perro novo, me está seguindo, o perro do hostel, eu saí e me está seguindo, vem, 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 tô todo, vem, olha, 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 me está seguindo, vem, tô todo, vem, foi comigo até a plaza e voltou. Olha o cachorro velho, com a língua de fora, não tem dente, querido. Só chupa as comidas, mas tá gordinha ainda, ó. Olha só, essa agência aqui, ó, Salcantay. Peru, Leading Tour Operation, prêmio de 2023. É bem chique, bem, é uns mil dólares essa trilha de Salcantay aqui. Eu vou entrar pra ver por que que eles ganharam o prêmio de melhor operador a nível mundial em 2023. Vou perguntar aí, tá? Isso aí. Vamos ver ali dentro. É bonito. Um pouquinho de música andina. Uma loira aí tocando música andina, show. Sempre tá esse aqui, o irmão dele, hoje tá essa loira. Que show, legal. E aqui é a Praça de Armas, tá bem cheia hoje. Olha só. Então, hoje é dia da Virgem das Mercedes. Tô fazendo um tapete de flores aqui. Vai passar por cima a procissão. É um tapete de flores. É isso aí. Tá um pouco vazia a Praça de Armas. E é isso aí. Aqui estamos em la Mantanha de Colores. Você vê, você vê, você vê, o Valle Rojo. E esse é o caminho a mim, o vai caminar. E aí, vamos lá. . 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 Aqui está se vendo meu amigo Walter. Como vai Walter? Tudo bem? Bem, bem. Tá? Classe de armas de Cusco, comemorando o dia do turismo, 27 de setembro. Parabéns para todos que fazem e trabalham para o turismo.